Seja muito bem-vindo para mais um Encontro com a Palavra. Nosso programa faz parte de um estudo panorâmico de todos os livros da Bíblia. Estamos estudando o quinto livro do Novo Testamento, um livro histórico que é o Livro de Atos. No programa de hoje falaremos mais uma vez sobre os padrões do Pentecostes. Aliás, acho que esse seria um bom título para o Livro de Atos, porque o Pentecostes foi um acontecimento mais marcante e relatado no capítulo 2 desse livro. O propósito do Pentecostes foi a implementação da Grande Comissão. Esse também é o propósito da Igreja e é sobre isso que trata o Livro de Atos. Quando o Espírito Santo deu poderes à Igreja para a implementação da Grande Comissão, formaram-se alguns padrões. Hoje falaremos mais uma vez sobre eles. Um dos padrões estabelecidos no Pentecostes foi o preconceito gerado na primeira geração da Igreja. Há vários tipos de preconceitos. Existe o preconceito religioso, nacionalista, racial, social e tantos outros. Encontramos alguns exemplos de preconceitos no Livro de Atos. Os personagens do Livro de Atos foram pessoas com tantos preconceitos que é até difícil para nós de imaginarmos. Havia, por exemplo, o preconceito entre o judeu e o samaritano. Os samaritanos eram judeus que tinham se casado com estrangeiros, o que era proibido pela Lei de Moisés. Muita gente ainda tem esse tipo de preconceito contra a miscigenação. Havia preconceito entre os judeus e os samaritanos que ocuparam as terras de Judá. Lendo o Livro de Atos, percebemos que à medida que a Igreja cresceu, houve muitos Pentecostes e Samaria também teve o seu. Os primeiros cristãos eram judeus e tiveram que superar o seu preconceito natural contra os samaritanos quando foram pregar o Evangelho para eles. No capítulo 10, podemos observar como Deus trabalhou essa questão do preconceito em Pedro enquanto Pedro estava tirando uma soneca num terraço. Ele teve uma visão. Ele viu um lenço amarrado pelos quatro cantos e, no meio dele, todo tipo de animais impuros. Uma voz lhe disse, Levante-se, Pedro, mate e coma. Mas acontece que aqueles animais eram impuros e proibidos para os judeus. E, por isso, Pedro respondeu, De modo nenhum, senhor, jamais comia algo impuro ou imundo. Pedro nunca tinha comido aquele tipo de animal. Foi assim que ele tinha sido ensinado. Isso aconteceu três vezes. Na terceira, a voz repetiu, Não chame impuro que Deus purificou. Depois disso, alguém bateu a porta. Eram gentios que haviam ficado sabendo que Pedro estava na casa de Simão, o curtidor de couro. Aqueles gentios tinham sido enviados por um oficial romano, um centurião chamado Cornélio, homem muito temente a Deus. Os gentios contaram que, enquanto Cornélio orava, teve uma visão em que foi recomendado que buscasse na casa de Simão, o curtidor, o homem chamado Pedro. Porque aquele tal Pedro diria a eles o que deveriam fazer para serem salvos. Pense um pouco em todo o preconceito envolvido nesse incidente. Cornélio, além de ser gentil, era um oficial romano, o que significava um inimigo de Pedro. Você não imagina como era grande o preconceito dos judeus em relação aos gentios. Eles se referiam aos não-judeus como cachorros, porque achavam que os não-judeus tinham a mesma consciência espiritual de um cachorro. Os judeus eram proibidos de entrar na casa de um não-judeu. E agora, aquelas pessoas estavam pedindo que Pedro fosse à casa de um não-judeu, e ainda centurião romano, e dizer o que ele precisava fazer para ser salvo e conhecer o Deus vivo. É, dá para entender por que Deus achou que Pedro precisava daquela visão. Ele tinha que ser convencido a entrar na casa daquele oficial romano e dizer o que ele deveria fazer para ser salvo. Como eu gosto dessa história, ela está relatada no capítulo 10 de Atos. Quando Pedro chega à casa de Cornélio, o centurião romano correu e se ajoelhou aos seus pés. Imagine aquele homem ajoelhado diante de Pedro. Pelos escritos originais, temos a ideia de que Pedro deu um empurrão no homem e falou Nunca mais faça isso. Eu sou homem igual a você. Pedro não aceitaria honras de Cornélio. Sabe, acho que nós entendemos muitas coisas do jeito errado. Talvez você já tenha ouvido sobre a estátua de Pedro em Roma. Essa estátua já teve seus pés beijados por tantas pessoas que o metal até gastou. Como você acha que Pedro se sentiria com isso, hein? Acho que ele não iria gostar nem um pouco. Como ele não aceitou aquela reverência da parte de Cornélio. Ele deu um empurrão em Cornélio e disse Sou homem como você. Além da visão, o Espírito Santo também falou para Pedro ir com os servos de Cornélio e não fazer perguntas. Quando eles chegaram à casa do oficial, Cornélio tinha reunido todos os seus amigos e parentes e aí contou sua história para Pedro. Há quatro dias eu estava na minha casa orando a esta hora, três horas da tarde. De repente colocou-se diante de mim um homem com roupas resplandecentes e disse Cornélio, Deus ouviu sua oração e lembrou-se das suas esmolas. Mande buscar em Jope a Simão, chamado Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro que mora perto do mar. Agora estamos todos aqui na presença de Deus para ouvir tudo o que o Senhor te mandou dizer-nos. Pedro prega para a família e para os amigos de Cornélio e aí entendemos o significado de sua visão. Agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. Ele entendeu que não poderia dizer que ninguém era impuro. Esse era o significado da visão que ele teve. Aqueles animais no lençol representavam pessoas gentios, gentios e impuros. Provavelmente, enquanto caminhava para a casa de Cornélio, Pedro já havia entendido o significado da visão porque assim que chegou, foi logo dizendo, Deus não trata as pessoas com parcialidade. Essa é a mensagem referente ao preconceito e um dos padrões do Pentecostes. Além do combate ao preconceito, o Pentecostes se manifestou de uma outra forma. Pedro começou a pregar e não chegou a fazer um convite porque foi interrompido por mais um Pentecostes. Lemos que, enquanto Pedro ainda estava falando, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Vocês já repararam que a Bíblia sempre fala, Isto é o Pentecostes. O Espírito Santo descendo sobre as pessoas, da mesma forma que aconteceu no capítulo 2 de Atos. Aconteceu mais um Pentecostes, confirmando para todo mundo que Deus, na verdade, é. Deus cruzou a barreira com o seu Evangelho do mundo sectário dos judeus para o mundo não judeu, para o mundo gentil. No capítulo 8 de Atos, lemos mais uma história muito bonita que tem a ver com fazer discípulos. Lembre-se, vou repetir isso várias vezes, o livro de Atos tem a ver com a implementação da Grande Comissão. Vão e façam discípulos, batizando-os, ensinando-os a obedecer. Os discípulos não foram tão diligentes no vão e Deus permitiu que uma perseguição os tirasse de Jerusalém. Essa intervenção divina foi mais um dos padrões do Pentecostes. O objetivo dos primeiros cristãos que saíam era fazer discípulos. E você, você já se perguntou como é que se faz discípulo? O que envolve o fazer discípulos? Quando você viaja e se senta perto de alguém, você fica com aquela lembrança, aquele peso da responsabilidade de obedecer a Grande Comissão, de fazer discípulos? Você não fica se perguntando se aquela pessoa sentada ao seu lado vai se tornar um discípulo? Você leva a implementação da Grande Comissão a sério? Você já orou pedindo a Deus que use você para fazer um discípulo? Você está lembrado que a Grande Comissão envolve um imperativo, uma ordem, o façam discípulos e quatro gerundes, indo, pregando, batizando e ensinando. Você sempre estará indo, pregando, batizando e ensinando, mas o seu objetivo é sempre fazer discípulos. Você sabe como fazer discípulos? O capítulo 8 de Atos conta a história de Filipe, eleito para ser um dos primeiros diáconos que cuidaram da administração da igreja. Aparentemente, Filipe atravessou do lado prático para o lado pastoral da igreja, quando recebeu o dom do evangelismo necessário para se fazer discípulos. Filipe foi para Samaria, onde teve um ministério muito frutífero, pregando e vendo um samaritano depois do outro se tornar discípulo. O Espírito Santo veio sobre Filipe enquanto ele estava nesta cruzada evangelística em Samaria. Ele disse, Vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele poderia ter dito, Mas, senhor, os evangelistas não saem para o deserto. Eles vão para os centros populosos, onde há milhares de pessoas para ouvir a pregação logo no primeiro dia. O que é que eu vou fazer no meio do deserto? Eu preciso fazer discípulos e no deserto não tem ninguém para se tornar discípulo. Mas Filipe não questionou. Ele não disse nada disso. Porque sabia que ninguém faz discípulos sem a unção do Espírito Santo e que ele só estava fazendo discípulos em Samaria, por causa do Espírito Santo trabalhando através dele. Por isso, quando o Espírito Santo disse, Vá para o deserto, ele sabia que o melhor era ir. Quando Filipe chegou ao deserto, viu uma caravana de carruagens e o Espírito Santo lhe disse, Aproxime-se dessa carruagem e acompanhe-a. No grego original, a palavra dessa sugere que fosse uma carruagem específica no meio das outras. Felipe obedeceu a voz do Espírito prontamente e viu um homem etíope sentado na carruagem. Mais uma vez a questão do preconceito foi tratada. Esse etíope era um político, tesoureiro de Etiópia, provavelmente um líder político lendo o livro de Isaías. Talvez ele tivesse viajado por todo o caminho da Etiópia para Jerusalém em busca de algo que saciasse a sua fome espiritual. Talvez ele não tivesse encontrado nada além do livro de Isaías, que estava lendo no caminho de volta. Ele já estava quase no fim do livro, no capítulo 53. Você que estudou o livro de Isaías conosco sabe que esse capítulo apresenta o Evangelho de Cristo. É nesse capítulo que encontramos a passagem, Todos nós, tal qual ovelhas nos desviamos e cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Felipe ouviu o etíope lendo essa passagem e perguntou, O Senhor entende o que está lendo? E o etíope respondeu, Como posso entender se alguém não me explicar? Aí então Felipe subiu na carruagem e começou a ler as escrituras com ele. O etíope perguntou, De quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Lemos que aí Felipe, com o dom do evangelismo, falou de Jesus e do Evangelho para aquele homem até que ele tomasse uma decisão. Fazer discípulos envolve levar as pessoas a tomarem uma decisão. Depois de ouvir o Evangelho, todos devem responder a pergunta, Você crê ou não crê no Evangelho? Você está ou não está disposto a assumir um compromisso com o Evangelho? Felipe chegou a este ponto quando mencionou o batismo para aquele homem. Este capítulo, além de mostrar como fazer discípulos, também nos mostra qual é o propósito e o significado do batismo nas águas. Infelizmente já está na hora de finalizarmos o programa de hoje. O fato mais marcante dessa história é a obediência de Felipe ao Espírito Santo. Pense nisso e até o próximo programa. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward na voz do pastor Edson Bruno. Música Música Legenda Adriana Zanotto